Pra poder viver do amor, tem primeiro o que se amar Se for de verdade, há de prosperar Grande ele interior, nunca pode se apagar Quanta tempestade, há de incomodar Eu queria muito, era só você e eu Eu ficando mudo, pra viver no mundo seu Eu faria tudo, mas assistir o amor partir Se deixei acontecer, foi meu jeito de lidar O que a gente sente, não dá pra explicar Cada um é um mundo, no meu mundo Quando eu fui perdendo o rumo Obtei num tempo seu, vento de Netuno Um clarão de sombre poder Quanto mais deixar me levar, muito mais eu vou me perder Eu queria muito, era só você e eu Fui ficando fundo, meu mundo todo inundou Eu faria tudo, mas assistir o amor partir Está aqui E aí Legenda Adriana Zanotto